Bom, nós estamos começando já no meio da semana, começando já no meio da semana, trabalhando forte, retorno de alguns atletas que não puderam jogar nesse jogo, como o Denner e o Edson, né? A chegada do Guilherme, que eu acho muito difícil nós podermos usá-lo já na segunda feira, ele não treinou ainda como tem que treinar, então é muito perigoso nós colocarmos um atleta nessa situação para poder perdê-lo durante a competição toda, então nós temos que tomar o máximo de cuidado, mas vamos guardar até o último para poder. Mas está sendo uma semana proveitosa, é um time que joga muito com bola parada, alça muito a bola dentro da área, é um time que gosta muito de pegar a segunda bola e o mais difícil está sendo é os atletas estarem jogando numa situação onde eles dificilmente saem da linha, dificilmente desmancham a linha, né? E um time como o nosso, da grandeza do Figueirense, ele tem que jogar um pouquinho à frente e para isso você se expõe um pouco. Então nós temos um pouco de dificuldade de colocar na cabeça desses atletas ou eles de receberem isso. Jogaram cinco anos assim, em cinco semanas vai conseguir jogar, então fica difícil para eles um pouco, tem hora que eles dão uma refugada, mas dentro do um todo está até melhor do que esperava. Eu acho que como eu falei na entrevista passada, nós estamos numa evolução grande, então quer dizer, nós estamos começando realmente a mostrar uma cara melhor e eu acredito que cada jogo ela melhore ainda mais e as peças estão chegando, que é o caso, como o caso do Guilherme, né? Eu acredito que logo, logo vai estar pronto para nos ajudar e eu tenho certeza que nós vamos não só classificar, mas vamos disputar o título.